Olá, meu povo, subtenente de Onei, sou seu irmão em Cristo, tô passando aqui pra mandar um abraço forte aí do subtenente de Onei, dos nossos irmãos aí, pedir o seu apoio, você que tá na igreja evangélica, na igreja católica, você que é cristão e confessa Jesus, ajuda aí o seu irmão aqui, subtenente de Onei. E tô ladeado aqui desse grande amigo, que é o sargento Fauru, que você já conhece, policial também da reserva, assim como o subtenente de Onei, né, Fauru? Sim, com certeza, eu quero mandar um abraço, aproveitar a sua presença aqui, de Onei, mandar um abraço pra todos os evangélicos, pra nossos irmãos evangélicos, dizer que a nossa bandeira principal é a defesa da família, defesa da sociedade, defesa dos bons costumes, defesa da pátria. Pode ter certeza disso, que a nossa bandeira é a mesma bandeira que o Cristo pregou aqui na Terra. Temos um apoio, o presidente nosso é Bolsonaro, um homem que luta em defesa da família, eu conheço a trajetória de Bolsonaro há 20 e tantos anos, sempre firme, em defesa da família, em defesa do cidadão de bem. É isso aí, meu povo, Fauru, obrigado pelo abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu lсячo amarei. Obrigado.